Você me faz sofrer Também se mais houver loucura É farsa e diga quem me quer Namora a criatura do céu E a gente faz amor quando tiver que acontecer Se eu te desejo logo posso esperar Que um dia vou ver A fera roma na conduzura Aí quem sabe a gente me dá Aí quem sabe a gente vai Depois da explosão do bem Meu bem, dor não, dor Se apaixonar O tempo passa, o amor aumenta E tudo passa a ser demais E a sensação de conviver Você me faz sofrer e diz que chorar não faz mal a ninguém Eu quero ver, meu bem, quando você vai querer crescer Não vê que além de ti não existirá no mundo Mas ninguém Também se mais houver loucura É farsa e diga quem me quer Namora a criatura do céu E a gente faz amor quando tiver que acontecer E a gente faz amor quando tiver que acontecer Depois da explosão do bem Meu bem, meu bem, dor não, dor Se apaixonar O tempo passa, o amor aumenta E tudo passa a ser demais E a sensação de conviver Tua dor não, dor não, dor não, dor não Você me faz 45 minutos Eu quero ver, meu bem, dor não, dor não E eu quero ver, meu bem, dor não, dor não E eu quero ver, meu bem, dor não